Aqui no Brasil, a partir de sexta-feira, agora dia 16, começa a ser pago o auxílio gás. Os depósitos seguem até o último dia deste mês, 29 de fevereiro. Quem tem mais informações para a gente sobre o funcionamento do benefício é a repórter Vanessa Casalino, que fala com a gente agora ao vivo, direto de São Paulo. Oi, Vanessa, muito boa noite para você. Roberto, boa noite. Boa noite para você que está com a gente. Pois é, esses pagamentos, eles seguem o calendário do Bolsa Família. Então, este mês, cada família vai receber 102 reais. Esse valor, esse preço, é calculado de acordo com o preço de referência pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo. E aquelas cidades que tiveram ali situação ou estado de emergência declarados oficialmente pela Defesa Civil, nessas cidades, é possível também pedir a antecipação desses depósitos, assim como aconteceu com o Bolsa Família. O Auxílio Gás é um apoio do Governo Federal para famílias de baixa renda inscritas no Cade Único, aquele cadastro do Governo Federal. Ele é pago a cada dois meses e para famílias que ganham até meio salário mínimo, que têm renda de até meio salário mínimo. Mas, atenção, para receber este benefício, é preciso estar com os dados atualizados lá no Cade Único. E se você precisa desse benefício e não recebe, é muito simples. Primeiro, é preciso se inscrever. É preciso ir presencialmente a um posto do Cade Único na sua cidade, ou então a um CRAS, aquele Centro de Referência e Assistência Social. Tem que ir pessoalmente e aí, para não perder a viagem e atenção, tem que levar documento com foto e também comprovante de residência. É um auxílio muito importante. A gente sabe porque o gás de cozinha tem um preço alto, é inacessível para muita gente e é fundamental para que as pessoas se alimentem, né, Roberto? Você tem toda a razão, Vanessa. É um auxílio importante para quem ganha menos. Obrigado, boa noite para você.